Quatro, três, quatro. Boa! Vou promover no Rock in Rio, no palco Sunset, dois beijos gay. Vou convidar... Na banda? Se tiver na banda, é melhor ainda. Vou convidar dois meninos e duas meninas para se beijarem no palco durante a música inteira. Então vou ter dois meninos e duas meninas. Vou tirar da pontidão. Exatamente. Durante a música A Namorada. A namorada tem namorada? A namorada tem namorada e o namorado tem namorado. Então a gente vai convidar dois casais gays no palco. Vai ser o maior... Mas não é sei, não é ator não. Não, vou convidar da plateia. Se tiver três, quatro, cinco, se tiver vinte casais, Vamos fechar o palco. Beijaço. Beijaço. Beijaço.